Ao deputado Paulo Teixeira e ao deputado Bongás, em seguida a gente dá a posse ao novo deputado. Senhora Presidenta, eu venho aqui dar os pesares, profundos pesares, pela perda de cinco vidas em Brumadinho, de pessoas que conheço, sou amigo delas. Um casal, Helena Taliberti e o marido, Wagner, perderam dois filhos, uma nora, e perderam também dois parentes ali em Brumadinho. Os filhos chamam-se Camila Taliberti Ribeiro da Silva, o filho Luiz Taliberti Ribeiro da Silva, a nora, Fernanda Damian, o pai biológico do Luiz, Adriano Ribeiro da Silva, e a mulher dele, Maria de Lourdes. Cinco membros da família que estavam numa pousada em Brumadinho, que foram conhecer o museu de Inhotim. Além dos pesares, dizer que a Companhia Vale do Rio Doce sabia desse risco, conhecia os laudos desse risco, deveria ter desativado a área da empresa e a pousada para evitar essa tragédia que já fez com que mais de 300 pessoas estejam desaparecidas. Senhora Presidente, acho que esta casa tem que cobrar algumas providências. A primeira delas é a demissão do presidente da Vale. A segunda delas é a responsabilização civil e criminal da Vale do Rio Doce. A terceira delas é a indenização às famílias. E a quarta, a recuperação dos danos ambientais. Portanto, eu quero, para concluir, aqui desta tribuna, me solidarizar com todas as famílias que perderam seus membros lá, os meus profundos pesares, a essa família do Wagner e da Helena e a todos da sua família. Mas, esse congresso tem que dar uma resposta à altura a esse crime que foi cometido contra famílias brasileiras e contra o meio ambiente do Brasil. Não pode passar em branco. Até porque a Companhia Vale do Rio Doce reiterou no crime. Já tinha cometido o crime de Mariana. Nada fez. E, tempos depois, cometeu esse crime agora em Brumadinho. Por isso, gostaria deste plenário me solidarizar com as famílias, abraçar os meus amigos e, ao mesmo tempo, exigir com que o Congresso Nacional tome uma providência à altura e mostre que esse país tem leis, tem autoridade para serem cumpridas e obedecidas para que isso nunca mais aconteça.